Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje trouxemos uma decoração em painel redondo do tema Muro Inglês. Vocês votaram, vocês decidiram e hoje nós trouxemos aqui com exclusividade essa decoração de Muro Inglês com o painel da pistache que é uma decoração que serve para temas adultos, festa de 30, 40, 50, 60 anos e hoje a gente trouxe aqui para vocês. Já decidam pessoal, qual vai ser o tema do próximo episódio de decoração em painel redondo. Pode ser do Now United ou da Mini Vermelha. Vocês decidem, já votem aqui embaixo pessoal, comentem agora a hashtag Now United ou hashtag Mini Vermelha. A decisão é de vocês e em breve estaremos fazendo o tema que for mais votado. E agora sem mais delongas, já deixa o like e roda a vinheta! Então pessoal, vamos começar a nossa montagem aqui da nossa decoração de Muro Inglês no painel redondo. É claro, colocando o painel redondo aqui da pistache pessoal. Caso você ainda não conheça, os painéis da pistache pessoal, são de alta qualidade, com acabamento ótimo em elástico e overlock. E o mais legal de tudo, os painéis da pistache servem para painéis redondos aqui de 1,5, de 1,20 e independente do tema, você não corta o personagem ao colocar ele nas medidas diferentes. E o melhor de tudo, um ótimo custo-benefício. Então pessoal, adquiram já os painéis da pistache. Eu vou deixar o site deles e o link do Mercado Livre aqui na descrição do vídeo. Então agora vamos colocar aqui o nosso painel de Muro Inglês. Olha só pessoal, rápido, prático, já está aqui o nosso fundo de Muro Inglês. Olha que incrível essa impressão, que verde mais vivo. Com certeza vai ficar um show de decoração. Aqui atrás, se vocês podem ver, a gente colocou um outro tecido de jacuar. Essa parte aqui, que nós compramos no Mercado Livre. E ele está ajudando aqui a compor o nosso cenário. Então agora pessoal, para compor aqui o nosso fundo, vamos aos balões. E agora pessoal, vamos inflar os nossos balões. É claro que são balões da Happy Day. E hoje nós vamos fazer um arco todo utilizando os balões alumínio da Happy Day. É a linha brilhante deles, a linha cromada. Com certeza vai ficar show de bola. As cores que nós vamos utilizar é o Onyx preto. Também vamos utilizar o alumínio bronze. E também o alumínio dourado. Todos esses em 9 polegadas. E ainda vamos colocar os balões de 16 polegadas de alumínio bronze. Para dar mais um efeito muito legal nesse arco. E para inflar, é claro que vamos utilizar os bônus infladores. A duplinha oficial aqui do canal. Happy Day e bônus infladores. Então, mãos à obra. E para me ajudar aos balões, é claro que vai vir ela, a nossa querida Bia. Venha Bia. E eu também, né pessoal? Para ajudar a encher esses balões. Vamos embora. Pessoal, para inflarmos esses balões, vamos fazer duplinhas bem sortidas de diversos tamanhos. Então você pode inflar, por exemplo, assim ó. Aqui ó pessoal, inflei dois balões, agora vou amarrá-los. Pode ver que ficou um maior que o outro, não tem problema. A ideia é a gente fazer bem desconstruído, ok? Ao total, vamos inflar aproximadamente 40 duplinhas como esta, ok pessoal? E agora vamos para a montagem pessoal. Aí você só precisa usar o nylon fitilho, para prender os balões e colocar aqui na cadeira. Aí eu vou amarrar na cadeira, para começar o arco. E agora vamos colocar os balões. Vamos pegar uma duplinha de balões. Encostar aqui na cadeira e dar uma volta. Outra. Aí encaixa. Outra volta. E assim você vai fazendo até o seu arco ficar completo. Então pessoal, agora vamos fixar o nosso arco aqui no nosso painel redondo. Para isso vamos pegar pedaços de fita. Você pode pegar um pedaço de fitilho. Hoje nós vamos fazer uma técnica diferente, que é com um balão espaguete. Vamos usar o balão espaguete para fixar o nosso arco aqui no painel. Então você simplesmente cola aqui, ó. E agora você cola bem na bordinha do painel, aonde você quer colocar o seu arco. Agora pessoal, com as nossas esperas colocadas no painel, vamos fixar aqui o arco. É muito simples, você simplesmente pega e puxa aqui as esperas e envolve nos balões. Então pessoal, agora aqui, ó, instalado o nosso arco de balões no painel redondo. E agora nós vamos colocar as capas nos cilindros. Nós escolhemos as cores dourado e preto. Vamos colocar o preto no cilindro menor. Então pessoal, agora fizemos aqui, ó, mais um arco com aproximadamente mais 30 duplinhas. E o que nós vamos fazer é colocar aqui o chamado arco rasteiro. E agora vamos posicionar ele aqui, ó, pessoal. Para fixarmos aqui no chão, para ele não ficar voando, nós vamos usar aqui, ó, pés d'água, que são duplinhas de balões, só que cheios de água. Vamos colocar um aqui nessa parte. E vamos colocar um aqui na parte de trás. E vamos colocar um aqui na parte de trás. E vamos colocar um aqui na parte de trás. E então é isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa decoração de painel redondo do tema muro inglês. Com certeza, como a gente falou, é um tema ótimo para decorações de 30, 40, 50, 60 anos. Você vai arrasar. E não esqueçam de já votar em qual tema vocês querem ver no próximo episódio de decoração com painel redondo. Pode ser Now United ou Mini Vermelha. Vocês decidem, votem aqui embaixo, pessoal. Hashtag Now United. Hashtag Mini Vermelha. A decisão está na mão de vocês. Semana que vem estaremos anunciando o vencedor e logo, logo já estaremos trazendo esse novo vídeo para vocês. Não esqueçam de... Deixar o like. E além disso, se inscrevam aqui em nosso canal. Tá bom, pessoal? Uma boa semana. Fiquem com Deus. Tchau! Tchau! Tchau!